A gente tá querendo mostrar pra vocês Vai chegar a casa, ele vai embora Mas não é assim Ele tá rindo porque ele não tá acreditando Deixa ele Já apareceu que vou atrás dele Gente, é o Grimace, ele tá aqui Gente, eu falei que não é mentira Ele tá aqui Pessoal, eu acabei de acordar Agora são tipo 3 e 3 da manhã Literalmente 3 e 3 da manhã E eu acordei, por quê, gente? Vocês que estão acompanhando o canal Viu um vídeo que eu fiz fazendo o shake do Grimace Eu, a Maria e o meu pai E a gente viu que ele apareceu A gente já viu que isso é verdade Aí depois, num outro dia A gente tava conversando todo mundo E a minha mãe e o Rian ficaram rindo da nossa cara Zoando a gente, falando Vocês são muito engraçados Que Grimace, o que é? Isso não existe Vocês são muito bobos mesmo E a gente tava falando sério Existe sim, apareceu A gente não está mentindo E eles, ai tá bom, tá bom, tá bom Existe sim, existe sim Aí eu decidi hoje que eu iria acordar todo mundo da casa Obrigar eles a beberem o shake do Grimace Pra eles verem que o Grimace existe Porque eu falando, ninguém tá acreditando Então eu acho que vai ser melhor Eu acordar todo mundo pra falar Que o Grimace realmente existe Porque eles não estão acreditando em mim Vocês que viram o outro vídeo Comenta aqui se você acha que existe ou não Irmão 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 Acorda Acorda, Rian Você vai ver o Grimace hoje Acorda O Grimace Você não ficou me zoando junto com a minha mãe Falando que não existe? Você não ficou? Não ficou brincando? Ai, o Grimace não existe Não falou? Fala se você não falou Então, hoje você vai ver ele Vem A gente vai fazer o shake do Grimace É, vai fazer o shake do Grimace agora Vem, pode levantar A gente vai fazer Vai lá chamar meus pais E vai fazer o shake do Grimace Pra você ver se é mentira ou se é verdade O que eu tô te falando O do Grimace, Rian Você não tava me zoando Falando que ele não existia? Que eu tava ficando maluca? Não é coisa que nem shake É milkshake Mas é a mesma coisa Milkshake, shake é a mesma coisa Não, milkshake é a coisa que você bate Ai, gente, olha só Ele já acorda fazendo isso Vai, desce logo Vai, vai, desce, Rian Acorda, acorda Vai aí no quarto dos meus pais Eu vou acordar eles também Passa, passa Gente Gente, desliga o ar, entra Gente Mãe Mãe Pai Pai Mãe Mãe Ô, mãe Vai, desliga isso aqui Tá muito frio Vai, vai Acorda, gente Acorda logo A minha mãe e o Rian Tavam zoando Falando que o Grimace não existe Que a gente era maluco Então hoje vocês vão ver o Grimace É isso A gente vai lá agora fazer o milkshake do Grimace A gente vai ver o Grimace Pra provar pra minha mãe e pro Rian Que ele existe Porque eles estavam zoando a gente Mas eu tava com o seu rio aqui Tá bom, pai Mas olha lá o que ela tá falando Você acha o que é Rian do Grimace, Rian? Isso não existe Olha isso Olha isso, pai Deixa eu ir ali Não existe Eu vou pensar o seguinte Se existe, por que você quer mostrar? Porque vocês falam que não existe Mas esse é o motivo É, claro que é o motivo Se existe Pode ser Não, não Vamos lá Eu já tô tudo preparado Eu comprei tudo hoje Vamos, pai Por favor Ai, meu Deus do céu Não vou nem perder meu tempo Porque eu sei que não existe Existe sim, mãe Existe Existe Ele tava Tava eu e a Maria Se a Maria estivesse aqui Ela ia falar pra você também Que existe Não existe Você viu Você viu Não existe A gente conversou Ela falou Ai, vocês iam muito engraçada Mas eu acho que não tem as coisas não A gente usou tudo aquele dia Eu não tenho Então vamos lá Gente, isso não existe, gente Tá bom, mãe Tá bom Mas você acordou Todo mundo é só pra isso? Morrendo de sono Tá bom Então faz logo aqui Pra vocês não dormir mais rápido Não existe isso Não existe Eu não vejo nada Agora, se acontecer Que vai acontecer Não, amor Poxa Acreditar numa coisa dessa Acende tudo aí O que o homem vai fazer O que o homem vai fazer agora? Vou fazer o milkshake do Grimace O que é o milkshake? O milkshake é bom O que não é bom O que acontece depois de tomar ele, né, amor? O milkshake é bom Agora, depois que toma ele O que acontece? Ué, o Grimace aparece? Você não sabe isso não, Rian? Eu sei, pai Não tá acreditando Ah, não tá acreditando Não é? A gente viu Não, eu vou explicar Isso foi uma atriz do TikTok Porque antigamente Esse Grimace aí era assustador E hoje em dia ele deixou de ser assustador Ah, não deixou não Ele deixou, tipo, não Tô falando dos desenhos, pai Deixou que o Grimace é nada do McDonald's É, a gente sabe Aí ele deixou de ser assustador Aí, tipo, eles queriam Retrás dele esse negócio de Assustador Ô, Rai, tu acha que ele deixou de ser assustador? Não tem O Grimace? Não deixou, não Eu não deixou E a corrida dele? Deixou um monte de marca ali De milkshake? É, foi bizarro Quer ajuda aí, filha? Não, acho que eu vou conseguir Eu não acredito nisso Acho que ele tá bom, né? Ele nem queria Botar um pouquinho de leite Vê se tem leite aí Leite também Na geladeira, sim Tem nem sols da manhã Ué? Bota um pouquinho de leite aí Bota a Blueberry Tá bom? Bota tudo Bota tudo aqui, né? Pra gente Se não der pra fazer quatro copas A gente bebe dois em dois, né? Não preciso de quatro Dois em dois Dois em dois, tá Eu não acredito nisso Também não Essa é a receita original, né, Landa? O que você precisa de sorvete É, pode pesquisar Gente, isso não faz nem sentido Sorvete, fruta sorvete Que cheio que aparece o cara Ah, tá Eles tão zombando, né, Landa? Fruta silvestre e leite Acho que vai precisar de mais leite ainda O leite acabou, né? Acho que tá indo de pó Acho que não Acho que tá Vai ficar mais grosso Segura firme embaixo, tá? Segura firme embaixo Eles tão achando Eu tava aqui, eu vi Entendeu? Eu tava aqui, eu vi Não, tá tudo bem Deixa eu ir Deixa eu ir Ó, ficou pronto Agora a gente vai servir Pegar os copos e colocar Traz pra cá Traz só o copo Gente, tô misturando nisso, entendeu? Ficou bastante O copo não fica em pé, né? Não sei não, hein? Ficou bastante tempo batendo Olha só como é que tá Tá mais claro? Não, tá perfeito Cadê os copos? Ó, se não aparecer Você não vai colocar a culpa nisso, não, né? Coloca a culpa no que ele Vai aparecer, eu tô falando Não, não, aquele ali, irmão A gente colocou daquele ali Não vai aparecer Ela fala Ai, porque eu coloquei Muita fruta silvestre Só que tá meio líquido Não, tá grosso A gente vai botar chantilly ainda Ó Nossa Olha a textura Tá muito grosso Ih, vai dar quatro copos Pega lá Essa aqui vai dar um copo pra cada um Vai dar Vai Tá sujando Não tem problema Pega o paninho lá, filho Green Mace faz a sujeira pior Você já apareceu A gente tá preocupado com isso Nossa, deve tá muito gostoso isso É porque vocês não provaram É muito gostoso, gente Esse Esse Green Mace shake É muito gostoso Olha a cor dele Olha Nossa Agora Vamos terminar de fazer Chantilly Pega as colheres Ah, não Canudo Pega o canudo lá, hein? Pega os canudos lá Na gaveta Só tem dois canudos Não, não tem mais Não tem hoje Não Que isso, gente? É assim mesmo? É Olha como é que tá lindo Conseguiu três? Pega mais um do copo da Lohan Gostou, Leila? Agora é só beber E esperar Vocês estão prontos O que vai acontecer? Mas eu não parei sim Não vai acontecer nada Não vai acontecer? Olha aí, Lohan É o que eu falei Você Era um vilão do Emos Aham Aí hoje em dia ainda é mais um vilão Nossa Você dá pra beber Eu acho que ela fez isso Só porque ela queria comer Olha como ficou bonito Nossa Você já deu essa aberta? Posso? Vai, vamos experimentar Você tá pronto? Experimentar não Eu já sei o sabor, né? Mas eles vão experimentar É Será que isso é bom? Vai, vamos lá Abastar uma goladinha Olha, onde queira ver? Ana Muito bom, né? Vai Eu já sei que é bom E tá muito bom Acho que isso tá melhor Isso tá melhor Porque a gente colocou mais coisa Tá muito bom Colocou mais fruta Você quer experimentar também? Eu quero Ó, meu pai também vai experimentar Vai Fecha um canudo aí E aí, irmão, gostou? Olha o time feito Sabe que sujeira chama mais o que o inglês Para, pai Para com isso também, né? Ué Preciso pra vir Hum Hum Não vai vir nada, gente Muito bom Isso não existe Olha Só terminar de beber e esperar Vocês podem ver É só terminar de beber e esperar Não, uma gorrada é suficiente Naquele dia Mas tem que esperar A gente começou a ouvir o barulho Não foi, Rony? Não, não faz A gente começou a ouvir o barulho Foi, não foi assim? É, foi, foi um barulho Hum Já era o que ter acontecido, não, Rony? Pai Bebe mais, Rony, ó Bebe mais, irmão Mas ele bem Não, mas ele bem Suja a casa e vai embora É isso Ele assusta Ele tentou pegá-lo, Rony Olha só Eu fiz uma flor agora Que legal Bebe, filha Eu bebi também Bebe mais Olha, eu bebi quase todo Ele vem suja a casa Gente, por que vocês estão querendo que ele venha? Não, vocês vão ver Se ele vem A gente está querendo mostrar para vocês Vai chegar a casa Ele vai embora E tem um pedo de juízo Mas não é assim Ele está rindo porque ele não está acreditando Deixa ele Também não fica criticando Bate aqui, Rony Bate aqui Nossa, Deus não acredita nisso É só esperar Terminar de beber e esperar, pai Uma hora ele vai aparecer Bom, a gente já bebeu não Já era para ter acontecido Vamos esperar mais um pouco Tem que dar um tempo Será que a gente fez alguma coisa errada, Rony? Não, não vai Os ingredientes, foi tudo certo? Sim Foi o quê? É, sorvete, leite Sorvete, leite A Blueberry E chantilly A cor está perfeita Por que não vai aparecer? Pai, pode esperar, pai Está tudo certo Só esperar Só esperar Ele vai aparecer Três e vinte e oito da manhã Não vai aparecer não, né? Não é, pai Não é? É mentira, amor A Ana já bebeu quase tudo O Ian já bebeu quase tudo Eu vou dormir Ah, vocês não vão esperar Aguimense não? Estão com medo, é? Pai, pode tudo Pode dormir Você não vai esperar não? Está com medo, Rony? Não Não, ele pode dormir Se o creme se aparecer Não vai importar Ele está dormindo Ou está acordado Toma aí que apanheça No quarto dele É, então No quarto deles dois Né? Já que eles não estão com medo Só que no selo, no dela É Toma aí que apanheça No teu, Rony Já que tu não está com medo É minha cola Hein? Hein, Rony? Aí está secando O dela não está esperando Para não ter rio É, então Para alguém terminar de beber Para eu beber o meu Não, pode terminar Não, bebe o teu Termina de beber Quer ver o lado Para o outro Para beber Hum Uma delícia Eu vou dormir agora Acabei Não, vocês podem Eu vou tentar de beber E daí eu subo Para dormir, então Tá Eu acho que hoje Deu ruim mesmo, Rony Mas vai aparecer Pode acreditar Não vai Será que não é porque Você não bebeu, Rony? Não está aparecendo Pai, eu bebi Tem que beber, filha Não, ela provou Da outra vez Ela também provou E ele apareceu, amor Nem tem outro canudo aqui Ela está esperando Tá, não Ela provou Ela provou Tá, o Rony bebeu Gente, delícia Eu também soube bem isso Tá bom, então vamos subir Acredita, filho Ele não está acreditando Ele está só bebendo E acabou Tá bom, mas ele vai aparecer Gente, façam em casa Porque é uma delícia Ó, tomar que se aparecer Apareça para o Rony e para a Rony Porque eles não estão acreditando Vamos Uma delícia Muito bom Vamos dormir Ô, Rony A gente tem que aceitar Não deve ser todo dia Que aparece E também Ele deve aparecer Quando ele quer Eu não acredito Eu estava aqui com ela, amor Pode pintar o filho Bate aqui Ah, bate aqui os dois Legal Tomara que apareça no quarto do Rio Deixa eles Vambora Já apareceu Que eu vou atrás dele Passei a chave Passei a chave Ele está chave Ele que vai correr de mim Ele vai correr de passeio Ele que vai correr de passeio Tá, incêndio Eu não sei que é verdade Mas é isso Tá bom Gente, vou dormir Não apareceu Não sei o que aconteceu Eu não sei se a gente errou alguma coisa Mas tipo assim Eu fiz tudo correto Eu fiz a mesma quantidade Não a mesma quantidade Eu fiz mais quantidade Mas eu pus os mesmos ingredientes Mas enfim, né gente Eu vou fazer o que? Ai Eu estava dormindo Eu acabei de acordar Eu ouvi uns barulhos estranhos No quarto dos meus pais Muito estranho Ai eu cheguei a fazer pai E nada Então eu realmente acho Que está acontecendo alguma coisa Eu vou tentar ir lá No quarto deles E ver o que aconteceu Gente Ué, eles dormiram com a varanda aberta Vai entrar um monte de mosquito aqui Gente Gente Gente, meu Deus Meu Deus Gente, é o Grimace Gente, é o Grimace Ele está aqui Gente, eu falei que não é mentira Ele está aqui Olha isso, gente Meu Deus do céu Tem que ser Ai, meu Deus Estou com medo dele me ver Eu estou com muito medo dele me olhar Gente, será que ele me viu? Vocês acham que ele me viu? Ai, gente Calma aí Calma aí Calma aí Ele me viu Gente, eu acho que ele me viu Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Que ele ia vir Gente, eu vou fechar tudo E eu vou mostrar essas imagens Que eu fiz pros meus pais Eu vou mostrar pra eles Que ele veio Eu vou mostrar pra eles Gente, pelo amor de Deus Vocês devem ter que comentar muito aqui Pra eles lerem os comentários Vocês falam Eu vi Ele apareceu Comenta muito aqui Porque eles não acreditam Minha mãe e o Rian Não acreditam Gente, pera aí Eu vou finalizar Eu vou acordar eles E vou mostrar isso pra eles Calma aí Calma aí Calma aí